Obrigado por nos visitar, mas não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações. Ó, uma parada que tipo, às vezes eu fico... Eu não sei se é eu que olho de longe, mas tipo assim, tem vários jogadores que eles preferem... Porra, né? É estranho falar, mas eles preferem um dinheiro, por exemplo, assim. Um jogador tá crescendo, 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 faz a fama dele. Aí ele vai pra Ucrânia, vai parada. É, vem um time da Arábia, vem um time da Ucrânia. E ele é novo, e ele sabe que se ele tivesse paciência, ele ia ter... Uma visibilidade, ele podia ir pra seleção, ele podia, mas... Aí eu acho que alguém chega e fala assim, mano, vai, foda-se, fica três anos lá, faz sua aposentadoria, é isso. Só que, pô, ele some, né? E aí ele, não sei, a galera torcida do Brasil não tá ligada o que ele tá fazendo lá fora. E meio que ele preferiu a grana do que o jogo, entendeu? Cara, é difícil pra caramba julgar, porque eu vou te dar um exemplo meu, né? Meu, eu tava no Guarani, feliz e contente, saí do Flamengo, fui pro Guarani, feliz e contente no Guarani. O Guarani me comprou do Flamengo. Aí tô lá, daqui a pouco, começou o campeonato brasileiro, primeiro jogo, 2x0, meti 2. Segundo jogo, fiz gol. Terceiro jogo, fui bem. Quarto jogo, o presidente me chamou. Apareceu uma proposta aí pro Japão, eu te vendo. Aí eu falei, pô, e aí? Fui. Fui. Dinheirão. Porra, fui, cara. Cara, quatro jogos no Guarani. Não, não, quatro jogos no brasileiro já. Eu já tinha jogado o... Tinha jogado um pouco no Flamengo, né? Não, eu já tinha jogado um brasileiro pelo Guarani, ganhei a bola de prata, fui muito bem. Aí quando terminou esse brasileiro, eu tava emprestado. Aí o Guarani me comprou. Aí joguei o campeonato paulista, fui bem pra caramba, fiz 18 gols. Caraca! Aí começou o outro brasileiro. Eu fiquei um ano no Guarani. Aí quando começou o outro brasileiro, que eu comecei arrebentando quatro jogos, apareceu a proposta, o presidente me vendeu. Fui pro Japão, fui embora. Por causa da grana, claramente por causa da grana. Eu dei uma sorte danada, que eu pensei que os caras iam fazer um contrato comigo longo, os caras fizeram um contrato de seis meses. Aí eu falei, porra, graças a Deus. Ah, você não sabia do contrato? Você foi, tipo assim... Eu fui no 15%, meu irmão, naquele negócio. Pô, vai pagar meus 15% da venda, que na época era os 15% que o jogador tinha direito. Falei, vai me dar os 15%, é o que eu quero. E fui, e mais o salário, que é muito maior do que era o do Brasil. Não, peraí. Vender o jogador, 15% fica pro jogador, o resto fica pro clube? O resto pro clube, na época, né? Na época a lei era essa. Hoje não. Hoje, às vezes, o atleta tem 60% do passe, 50%. Hoje em dia... Mudou muito. Mudou por causa da lei, lei Pelé. Na época não, na época a gente era meio que escravo, né? Porra, 15%, mano! A gente tava falando da lei Pelé aqui, recentemente, e é uma lei que, tipo... Por exemplo, não dá mais a oportunidade do Guarani... Vem formar um Djalminha, mano. Formar assim, entraça, né? Você já tinha vindo do Flamengo. O time pequeno não tem mais. Difícil. Não tem mais. Difícil. Não tem mais poder. Não tem nada, cara. Não tem mais poder, porque aparece o moleque... Chega o Corinthians e pega... Não, o moleque não assina o contrato. Ele tem 16 anos, ele não assina, que agora acho que já pode assinar com 16 anos, ele não assina, vai pro outro clube. É difícil, é difícil pro clube, ficou complicado pro clube. Enfim, aí... Mas do Japão. Dá pra estar falando. Aí, fui por causa da grana, fiquei lá seis meses, aí eu falei, pô, não tem dinheiro que me segure aqui. Eu quero seleção brasileira, eu quero... Eu pensei na minha carreira. Mas você tava ganhando dinheiro. Eu falei, aqui eu vou ganhar dinheiro, mas eu não quero isso pra minha carreira. Eu tô satisfeito. Eu fui, dei esse passo pensando no dinheiro, aí depois dei o passo pensando na carreira. Falei, não, vou voltar pro Brasil. Aí eu voltei pro Brasil, consegui meus objetivos, que era, pô, ir pra seleção brasileira. Aí fui, aí depois fui pra Europa, aí já depois de um tempo aqui, fiquei mais... Depois eu voltei pro Japão, fiquei mais dois anos e meio aqui no Brasil. Aí Guarani, Palmeiras. E como é que foi? Eu queria saber como é que foi esses seis meses no Japão, cara. Se você adaptou rápido. Nada. Não me adaptei em nada. Você ficou os seis meses lá ou você conseguiu isso aí antes? Não, fiquei os seis. Fiquei os seis meses de contrato, aí quando foi renovar eu pedi umas cinco vezes mais. Aí os caras falaram que eu tava louco. Eu falei, aí, tô louco mesmo. É isso mesmo. Mano, mas assim, eu imagino que pra você, pra mim, qualquer um brasileiro que vai morar no Japão, cara, deve ser muito diferente. Cara, eu tava casado de pouco tempo, e meu filho Diego, porque hoje tem 27 anos, tinha três, quatro meses. Meu filho tinha três, quatro meses. Nossa, você acabou de nascer. É, e tipo assim, não era o mundo da internet, né? Ou seja... Não tinha contato fácil, né? Nada, era ver... Imagina ver aquela televisão tudo em japonês. Nada, não tinha nada, nada, nada. Tu ficava como um alienígena, assim... Não sei ter o que fazer. É, a família é muito pior, né? Porque a gente, pelo menos, tinha uma relação lá no clube, jogava, treinava. Mas a mulher em casa com o filho, nada pra fazer. Não fez amizade com o vizinho. Fizemos com os brasileiros que tinham lá no time, né? Assim, aí a gente saía sempre junto, mas assim, era um outro mundo, né? Não tinha internet. Hoje em dia, com a internet, em qualquer lugar do mundo tu tá, tu tá tranquilo. Né? Então, assim, bem diferente. Não me adaptei legal lá, não. E assim, foi um dos motivos também que eu quis meter o pé e ralar logo de lá. É, né? Com seis menzinhos deu pra fazer a pezinha de meia, talvez legal, né? E voltou. Mas você ainda voltou direto pro Guarani? Voltei pro Guarani, cara. Ainda voltei pro Guarani. Isso aqui era? 95. Aí o presidente do Guarani foi lá no Rio, atrás de mim, seu Beto Zini. Vou te trazer de volta, o caramba. Eu voltei pro Guarani, aí fiquei dez meses no Guarani. Aí, mesma história, mesma história. Aí o time começou a ir bem no Brasileiro, no meio do Brasileiro. Mas já foi, não foi no início, não. No meio do Brasileiro, ele me chamou e falou assim. Palmeiras, Parmalat, quer te comprar, vambora. Eu falei, vambora. E aí, o que você achou disso tudo? Deixa aí nos comentários. Só não esqueça, não precisa xingar nem ofender ninguém. Deixa o seu joinha. Não custa nada e nos ajuda demais. Convide seus amigos. E aí, o que você achou disso?